Tem que ser forte, psicologicamente Preste muita atenção, então tu seja mais inteligente A batida é nervosa, nós só usamos o poder da rima Mas não deixa o ingresso de um baile funk tirar sua vida Veja o sangue no chão, será que é esse o nosso destino? Violência imprudente está sempre estampada com marca de tiro Atitude explosiva, tu sabe é ter fama e conceito forte Vacilão, tu é fraco, agora vai ter é que contar com a sorte Esse som que te envolve, ele é com certeza a pancada total Sou o galo da roça com novas ideias, mas original Sou do bonde do certo, só o humilde vai se destacar Antiga arrebenta e a voz da favela ninguém vai calar Ah, ah, ô perigoso, para de conspiração Sou do bonde do certo, eu sou o antivalente brigão Ô perigoso, para que tu é covarde Tu não é minha sombra, então não viva da minha imagem Ô perigoso, para de conspiração Sou do bonde do certo, eu sou o antivalente brigão Ô perigoso, para que tu é covarde Tu não é minha sombra, então não viva da minha imagem Já foi tudo tramado, rala safado que eu tô bolado Pra calar o seu bico, tenho o pente cheio de bala de aço De saber foi o sig, são trinta segundos, só desgagalhada Aceitei no peitão, fiz, esse não vai mais dar falha Ele andava envolvido com briga de gangue e vacilação Na hora do arrebento, arrumava triaca com próprios irmãos Mas na vida do crime, seu tempo foi curto, não deu pra brilhar Perigoso, rala, que teu barulho ninguém vai contar Ah, ah, ô perigoso, para de conspiração Sou do bonde do certo, eu sou o antivalente brigão Ô perigoso, para que tu é covarde Tu não é minha sombra, então não viva da minha imagem Ô perigoso, para de conspiração Sou do bonde do certo, eu sou o antivalente brigão Ô perigoso, para que tu é covarde Tu não é minha sombra, então não viva da minha imagem Tu não é minha sombra, então não viva da minha imagem Tu não é minha sombra, então não viva da minha imagem